Foi bom pra caramba também. Aonde eu joguei, né? Falar a verdade. Sim, em Bahia você foi titular. Joguei titular direto, né? Nosso treinador Evaristo de Macedo, né? Figurasse. Pô, figurasse, irmão. Cara, todo podcast que eu vejo que falam do Evaristo é uma história engraçada e diferente, cara. Pô, rapaz. Teve um jogo lá, rapaz. Fonte Nova lotada, mais de 60 mil na Fonte Nova, né? Aí eu saí do jogo, né? Aí fiquei no banco, né? E ele botava, André, ele botava uma garrafa de Gatorade, lembra? Aquela garrafa verdinha de Gatorade aqui? E uma aqui. Quando a equipe fazia uma jogada que não agradava a ele, cara, aí a torcida atrás adorava, né? Ele vinha, dava um bico na garrafa e dava um bico na outra. É mesmo? Mas de sacanagem. Aí a torcida atrás, cheia de moral na Bahia, né? O homem mandava lá, né? Ei, eu falei, isso aí, isso aí. Pô, ele gostava. Aí mandava, ia lá no Massaísta, põe a garrafa lá de novo. Olha só, cara. O que é isso, cara? Era combinado. Era combinado. Aí botava a garrafa lá de novo. Só que o torcedor atrás não sabia, achava que o massagista tava botando a garrafa ali pra ele... Beber. Beber a água, né? De vez em quando, né? Que tava ali pra lá e pra cá. Aí no lance lá, cara, não sei se foi o Capixaba, jogava com a gente, tinha muita moral também. Aí o lance lá no... Um jogador nosso do Bahia errou, cara. Um passe, não sei o quê. Pô, Capixaba, tô, eu tinha que tocar aqui. Aí ele olhou pro Capixaba, Capixaba no banco, né? Pô, tu tá reclamando dele. Tu tá no banco. Então você é pior do que ele. Tu tá no banco pra ele? O Evaristo falou pra ele. O Evaristo pra ele. Rapaz, tu é pior do que ele. Pô, ele tá jogando. Você tá reclamando dele? Então até... Pô, rapaz, o jogo quente, André? A gente abaixou a cabeça de mentira que esse cara falou isso. A gente rindo no meio de jogo. Mas o cara era demais, cara. Ele tinha muita moral, ele, né? Pô, jogou no Real Madrid, né? Barcelona e Real Madrid, ídolo dos dois, pô. Foi um baita de um treinador. Mas era folclórico, né? Folclórico, é. Ele era boleirão pra caramba, né? É. Aí eu pegava o telefone, aí quem tá me ligando? Os caras do Real Madrid e do Barcelona. Vai ter homenagem lá, pô. O único brasileiro que vai foi lá, cara. Foi artilheiro, pô. Aí a gente, pô, olha só, cara. Só que a gente não via, né? Igual a galera hoje da geração mais nova não viu a gente jogar, né? Aí perguntava ao meu pai, né? Pô, meu pai falava Fabrício, jogava demais, cara. E fazia gol. E tem moral lá mesmo. Aí, pô, a gente vai pegando a história, né? Que não tinha, né? Hoje, né? Não tinha. Dava pra chegar no YouTube. Quem é o Evaristo de Macedo? Quem é o Evaristo? Quem é o Evaristo? Quem é o Evaristo Carvalho? Hoje todo mundo vê, né? Hoje é mole. Hoje é mole. A gente não tinha como acessar, pô, Evaristo fez isso mesmo. Aí o Romário ligava pra ele, né? Aí quem tá me ligando? E o Boleirão, né? Ó, o Baixinho, pô. Aí tá me ligando. Olha só, cara. É. Mas muito bom, muito bom. Foi muito bom trabalhar com ele. O cara que ensinou muita gente a parte tática dele também. Era boa? Boa. Aí eu fui emprestado do Vasco, né? Ao Bahia. Aí o Reinaldo falou, pô, eu tenho uma situação pra você ir pro Bahia. Lá tu vai jogar. Falei, pô, e o presidente era o Paulo Maracajá, né? E era muito amigo também do Eurico. Tudo ali, amigo do Eurico. Não, quero o Fabrício. Aí foi eu, Felipe Alvim. Uhum. E o Dedé. O Dedé é Panterinha? É, Panterinha. É. Pô, foi nós três pra lá, cara. André, fizemos o campeonato do caramba. Baiano? Baiano. Não, o Baiano... Não, a gente chegou depois pro... O João Avelange, vocês jogaram no Bahia. O Bahia foi bem, pô. Foi bem. Saímos pro Vasco. É isso. Nas quartas de finais. Exato. Pô, perdemos o pênalti ainda, cara. É. Jorge Wagner, perdeu o pênalti. Jorge Wagner, claro que lembra, pô. É, eu dei o passe assim pro... Pro Jorge... Pro Panterinha, pro Dedé. Olha o Jorginho. O Jorginho. Tetra, né? Hoje, pra tu ver. Olha o time dos caras. Que time. Jorginho. Tetra. Tentou pegar a bola do Dedé dentro da área. Aí fez pênalti no Dedé. O Jorge Wagner foi lá. 0x0 o jogo. São Januário lotado. Eu tava na arquibancada. Eu tava na arquibancada. Eu tinha que mostrar serviço pra voltar. Eu era moleque, eu tinha 17 anos e tava na arquibancada. Eu lembro desse jogo. Eu tinha que mostrar serviço pra voltar, né? Que eu tava emprestado, né? Pô, arrebentei com o jogo. Desci o pau, irmão. Fala a verdade. Que vontade que eu tava. Imagina. Fiz o gol ainda, né? É. Fiz o gol. Aí tentei me esconder, mas comemorei um pouquinho. Daqui a pouco que eu pegava a bola, torcida do Vasco. Claro, pô. Eu só me vai a porra. Lógico. Aí fui pro Bahia. Aí fiquei lá, disputei a Copa João Avelã. Saímos nas quartas de finais pro time do Vasco. Eu, Liromário. Juninho Paulista. Juninho Paulista. Fernambucano. Fernambucano. Que time. Aí saí... Fui pro Bahia. Saímos nas quartas de finais. Aí depois, né? Você volta pro Vasco? Voltei pro Vasco ainda. Voltei pro Vasco em 2001. Foi em 2001. É quando acabou lá. Fala a verdade. O Bahia queria que eu ficasse, né? Só que eles tinham um acordo. Entre eles, o Eurico, o Reinaldo Pita. E o... Paulo Maracajá, né? Que era o presidente. De eu voltar. E eu tava bem lá. Fala a verdade, irmão. Eu não queria voltar porque eu tava jogando. Claro, pô. Pô, eu... Pô, eu... Titular, Bahia foi bem. Titular, Bahia bem, cara. E a torcida do Bahia pedindo pra me ficar, né? Os jogadores também. Me senti bem. A família toda lá. Tenho família na Bahia. Pô. Meu primo Ney é de lá. A galera toda, né? Me adaptei muito à Bahia, né? Aí voltei. Aí voltei. Não queria voltar. Falar a verdade, né? Só que o Bahia tinha que comprar. E tava nesse acordo de comprar ou não. Aí o Reinaldo Pita falou. Não, você tem que voltar. Tem que voltar porque meu acordo com o Dr. Eurico foi você voltar.